E acaba de sair no Instituto Nacional do Seguro Social. Novo saque para aposentados, para pensionistas, para idosos acima de 60 anos que fazem parte do INSS de R$ 1.500,00 foi liberado agora. Você beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social vai ficar por dentro no boletim informativo de hoje sobre as últimas informações do novo saque liberado, novo pagamento autorizado aos beneficiários que inclusive muitos já estão até recebendo. Vou trazer para você as atualizações de hoje, as últimas informações, tudo o que você beneficiário precisa saber sobre o seu pagamento do INSS. Você pode receber pagamento saque extra de R$ 1.550,00. Confira a oportunidade e não perca. A informação de hoje diz o seguinte, recentemente uma aprovação de uma oportunidade financeira foi anunciada. A possibilidade de receber um pagamento com um saque extra de R$ 1.550,00. Esse benefício pode ser essencial para quem precisa de um impulso financeiro, um dinheirinho na mão. Entenda quem é elegível para receber os valores, como solicitar e os detalhes necessários para garantir que você aposentado aproveite e consiga receber esse novo pagamento. Essa é a nossa principal informação do boletim informativo de hoje. Então eu já digo o seguinte, se você é aposentado, se você é pensionista, está precisando de uma graninha, está precisando de um dinheiro, fica até o final que você não vai se arrepender. Vou explicar para você quem já pode solicitar e como fazer o saque desse novo dinheiro. Agora muita atenção para as mamães, isso mesmo, para as mulheres que estão nos assistindo nesse momento. INSS alerta contra novo golpe envolvendo o auxílio maternidade. Mas não só isso, o novo golpe envolvendo o auxílio maternidade pode ser aplicado também com outros benefícios. Então você homem, você também pode cair nesse mesmo golpe, tá? Então tem que prestar muita atenção. Vídeo de hoje muito importante, nosso boletim informativo está começando nesse exato momento. Pessoal, primeiramente quero agradecer, aqui nós acabamos de bater 160 mil inscritos no nosso canal principal. Muito obrigado de coração a todos vocês que fazem parte aqui da nossa família, juntando a nossa rede, todos os canais hoje. Nós estamos quase em 500 mil inscritos, uma família que cresce praticamente mil inscritos novos todos os dias. Então quero agradecer imensamente você aposentado, você pensionista, que está todos os dias aqui acompanhando o nosso trabalho. Eu sempre digo o seguinte, né? Para se manter aqui no YouTube, para ter aí um público de mais de 500 mil pessoas que acompanham o canal, tem que ter aí responsabilidade, tem que ter um trabalho sério, que é o que a gente faz aqui nesse canal, trazendo para você aposentado, sempre notícias verdadeiras, sempre fazendo um trabalho sério, falando aquilo que é verdade, falando aquilo que é mentira, desmentindo muitas informações e mostrando sempre os seus direitos. Se você é um aposentado, se você é um pensionista, não perca a oportunidade de se inscrever agora aqui no nosso canal, de graça. O melhor de tudo, você acompanha sem precisar pagar nada, tá bom? Pessoal, vamos lá, vamos participando aqui. Se você chegou agora aqui no nosso boletim informativo, seja muito bem-vindo. Falaremos hoje sobre um novo saque de R$ 1.550,00 e sobre um novo golpe que está circulando em todo o Brasil entre aposentados e pensionistas. Os criminosos não param nunca, por isso que a gente também não pode parar de trazer essas informações. A gente tem que estar sempre se atualizando dos golpes para não cair neles, né? Então hoje nós vamos entender o que está acontecendo. Quero mandar um abraço para a Sônia Regina, para a Erenice Domingues Henrique, Célia Zanetti, temos aqui a Maria José participando, Romão Silva tem 70 anos do estado do Pará, Rivanda Vieira, de Santos, São Paulo. Obrigado pela presença. Se você ainda não participou, deixa agora mesmo o seu comentário, o seu nome e a cidade de onde você está me assistindo. Ou comenta assim, Tiago, eu já estou ao vivo, tá? Um abraço aí para o Manuel Moraes Almeida, de Belém, tem 63 anos. Um beijo para a Tereza Oliveira, Gabriel Lopes, enfim. Muita gente está participando aqui do nosso vídeo. Quero fazer um agradecimento especial a todos vocês, beleza? Pessoal, vamos começar aqui o nosso boletim informativo de hoje. O INSS alerta contra novo golpe envolvendo auxílio maternidade e outros benefícios. E novo saque de R$ 1.550. Nós vamos entender quem já pode sacar e como receber agora esses novos valores, beleza? Vem aqui para a minha tela para você acompanhar junto comigo as informações. Há uma crescente necessidade de conscientização sobre os golpes envolvendo o salário maternidade. Esse benefício essencial destinado a apoiar mulheres em um período crucial de suas vidas tem sido visado por criminosos que buscam se aproveitar da situação. Entenda melhor como funciona esse auxílio e se proteja das fraudes, tá? Então o salário maternidade, pessoal, é um benefício, é um direito de todas as trabalhadoras que contribuem para a previdência social independente do motivo que gerou a necessidade do benefício, seja por parto, seja por adoção ou até mesmo aborto legal. Este suporte financeiro tem como objetivo oferecer tranquilidade para as mulheres durante o período em que necessitam se afastar das suas atividades laborais. Então aqui a gente entendeu um pouco mais sobre o que é o salário maternidade. Agora você, mamãe aí que está me assistindo nesse momento, você tem que prestar muita atenção porque está acontecendo aqui um dos piores golpes que a gente já viu no ano de 2024, um dos golpes mais sérios, né? E você precisa se prevenir sobre isso aqui. Volta aqui para a minha tela. Como evitar golpes relacionados ao salário maternidade? Atenção e prevenção são essenciais para evitar caírem golpes referentes ao salário maternidade. Infelizmente, criminosos têm utilizado de notícias falsas e até empresas de assessoria fraudulentas para enganar as beneficiárias. Então, vamos ver algumas dicas aqui para que você consiga e possa se proteger. Confira o canal. Sempre busque informações em canais oficiais do INSS. Sem intermediários. Saiba que não é necessária a intermediação de terceiros para solicitar o seu benefício. E denuncie. Se encontrar sites ou serviços suspeitos, faça uma denúncia anônima pelo portal Fala.br. Por fim, é importante frisar que o INSS já estabeleceu parceria com órgãos de segurança para combater esses crimes. Inclusive, até mesmo vi agora, né? Claro que não vou falar aqui o nome para não ser processado, mas nós tivemos uma influenciadora muito famosa aqui no Brasil que acho que ela nem sabia, mas ela estava divulgando no seu Instagram, né? Um golpe contra as beneficiárias aí do salário maternidade, né? Ela falando lá, divulgando, achando que estava ajudando. Na verdade, ela estava divulgando uma empresa fraudulenta, uma empresa criminosa que roubava dinheiro das beneficiárias do salário maternidade. Então, até mesmo nós precisamos ter cuidado, né? E aqui vai um alerta. Não é porque sou eu aqui falando que eu digo que você tem que me assistir somente a mim. Eu sempre digo para você, você não precisa confiar em mim, você não precisa acreditar em mim, não tem problema. Inclusive, você não precisa me assistir. Se você quiser ir embora, não gostar aqui do meu canal, não gostar do meu trabalho, fica à vontade e pode ir embora, que eu gosto somente de quem acompanha as informações, gosta de se manter sempre muito bem informado. E por isso que eu digo aqui, eu não posso ser hipócrita, né? Você tem que sempre tomar muito cuidado com quem você acompanha aqui na internet, até mesmo aquela pessoa famosa. Se ela falou isso é porque é verdade. Não é bem assim que funciona, né? Acabei de mostrar aqui um caso para você, que uma influenciadora famosíssima, com milhões e milhões de seguidores no Instagram, estava divulgando uma empresa criminosa. Talvez ela nem sabia, né? Talvez ela tivesse sido uma vítima também, não pesquisou, não foi atrás, né? De procurar para saber quem era a empresa antes de divulgar, e acabou divulgando uma fraude, né? Então, tem que ter muito cuidado. Tiago, você fala que tem que ter cuidado com você também? Eu sempre digo o seguinte, você não é obrigado a assistir. Se você não gosta do conteúdo daquela pessoa, você não precisa assistir. Isso serve para mim também. Se você aí que está me assistindo e não gostar, não tem problema. Você pode fechar aqui o canal e ir embora, tá? Mas sempre tenha muito cuidado com as pessoas que você acompanha. Eu poderia vir aqui e ser hipócrita e falar, não pessoal, eu aqui, só eu, só o meu trabalho que presta, só o meu trabalho que serve, você deve assistir somente o meu canal. Mas não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou sendo justo e estou sendo sincero. Se você não gosta, não tem por que assistir. E outra, nem tudo aquilo que as pessoas famosas falam, é verdade. Tem que ficar muito atento, tem que ficar sempre ligado. Então, agora, esse novo golpe aí, que está rolando contra as beneficiárias do salário maternidade, você tem que se prevenir para não perder o seu dinheiro também. Combinado? Fechou? Beleza. Vamos aqui passar para a nossa próxima informação. Falaremos sobre o saque extra de R$1.550, uma nova oportunidade aos aposentados, uma nova oportunidade aos pensionistas. E agora eu quero saber, você é aposentado, você é pensionista, quer receber esse pagamento extra de R$1.550? Vão participando aqui nos comentários, comenta assim, Thiago, eu quero receber esse pagamento. Deixa aqui o seu comentário, que agora eu vou ler o seu nome, tá? Thiago, eu quero receber esse pagamento. Eu vou falar para você aposentado, para você pensionista, quem é que vai ter direito, e o melhor, vou trazer para você como que funciona a liberação desse pagamento, como é que você é aposentado, faz o que você precisa fazer para solicitar esse pagamento. Então, já comenta, participa agora mesmo. Thiago, eu quero receber esse pagamento. Nós temos aqui a Rainara Rocha Monteiro, Terezinha Vicente aqui participando, Raimundo Nonato também, Antônio Almeida, Marlene Lúcia de Esplanada na Bahia, Valdemar Felipe Filho, nós temos a Cleusa Almada, Carlos Alberto Barbosa, José Maria Serra, o pessoal está querendo receber o pagamento. Então, show de bola, pessoal. Vamos explicar, eu vou entender aqui, aliás, você vai entender, eu vou explicar para você como que vai funcionar a liberação desse pagamento agora, o que está acontecendo, por que as pessoas estão falando agora sobre esse saque extra de R$1.550, mas o melhor, o principal, por que as pessoas não estão explicando aos aposentados sobre o que se trata esse pagamento aqui. Será que realmente é um abono extra que o INSS vai estar liberando? É um dinheiro extra para aposentados e pensionistas? Será que se você pegar esse dinheiro aí, vai dar bom para você? Ou você corre risco de sofrer um endividamento com isso? Como assim, Thiago, sofrer um endividamento? Se eu vou sacar aí um dinheiro extra que o INSS liberou, eu vou ter meu dinheiro, não vou precisar pagar nada, né? Como é que eu vou me endividar? E aqui que entra a grande questão. Muitas pessoas aqui estão divulgando essa informação que um saque extra de R$1.550 foi liberado, mas eu vou explicar para você o que se trata. Vou mostrar agora para você o que é esse novo saque extra de R$1.550. Ele está relacionado também com as novas taxas, está relacionado com o empréstimo consignado, está relacionado com o cartão consignado, mas não sai do vídeo. Tem muita coisa importante para eu falar aqui para você ainda e eu vou explicar para você agora como que vai funcionar, tá? Não sai do vídeo para não perder essa informação. Vem aqui para a minha tela, vamos começar. No dia 27 de maio, o Conselho Nacional da Previdência Social revelou um novo limite para a taxa de juros dos empréstimos consignados, representando o oitavo corte consecutivo desde março de 2023, que estava 2,14%, agora nós estamos aqui em 1,66%, 1,66% ao mês, tá? Essa medida aumenta o limite disponível para aposentados e pensionistas em empréstimos consignados, que agora pode alcançar até R$21.120,54 em liberação nos empréstimos pessoais, além de um saque extra de R$1.550,00 com os cartões de crédito consignado e de benefício. Então, o que aconteceu, Thiago? Nós tivemos aí um novo limite para a taxa de juros dos empréstimos consignados, representou o oitavo corte consecutivo e essa nova medida, essa aprovação aqui, aumentou o limite da margem consignável dos aposentados, aumentou o limite disponível para beneficiários. Então, significa que agora aposentados e pensionistas tem um limite aí de R$21.120,00 para empréstimos consignados e um limite de R$1.550,00 no cartão consignado INSS e mais R$1.550,00 no cartão benefício do INSS. Então, o que acontece? Quando aqui é noticiado que está sendo liberado um saque extra de R$1.550,00, significa que esse pagamento você vai receber se você contratar o cartão de crédito do INSS. Thiago, você indica contratar o cartão de crédito do INSS? Aqui eu não posso indicar você de fazer nada, né? O que eu posso alertar você aposentado é o seguinte, se você for fazer a contratação desse cartão para sacar esse valor de R$1.550,00, eu sempre tenho que informar você aqui, você tem que ter muito cuidado, tá? A taxa de juros do cartão é maior do que a do empréstimo pessoal, então a do cartão é 2,46% ao mês, o do empréstimo pessoal é 1,66% ao mês, tá? Se o empréstimo já causa endividamento excessivo no aposentado, você imagina o cartão que tem uma taxa de juros ainda maior. E principal, você sempre tem um dia único, exclusivo, para pagar a fatura do seu cartão. Se você atrasar o pagamento da fatura do seu cartão, começa uma bola de neve de dívidas e juros e juros que vão acumulando e que vai ficar gigantesco se você não quitar essa dívida no dia certinho. Então, se você quiser fazer a contratação do cartão de crédito consignado pelo NSS, você tem que ter pelo menos, no mínimo, um planejamento financeiro, né? Para conseguir pagar no dia exato que a fatura vence e não acumular juros em cima de juros para você ficar pagando. Então, quero agradecer também o Jornal JF que disponibilizou essa informação. Aqui explicou da maneira clara, né? Explicou certinho o que está acontecendo, que na verdade esse saque extra é liberado através dos cartões do NSS. Inclusive, você pode pegar até mais de 3 mil reais se você quiser. Basta contratar os dois cartões do NSS. Mas aí tem que redobrar a atenção e redobrar o cuidado, né? Exatamente o que eu expliquei aqui. Você corre risco de se endividar com um cartão só. Então, imagina com dois. Você tem que ter muito cuidado, muita atenção e um planejamento financeiro para conseguir pagar a parcela desse cartão e não acumular juros em cima de juros, que aí sim começa a bola de neve negativa que a gente fala, né? Onde aposentados, onde pensionistas já não conseguem mais quitar suas dívidas, não conseguem mais pagar seus cartões. Então, esse pagamento de 1.550 reais, na verdade, se libera através do cartão de crédito do NSS. Agora você vai me falar o seguinte, Tiago, eu tenho cartão de crédito INSS, eu tenho empréstimo consignado, os juros estão altíssimos, eu não estou conseguindo pagar, o valor das parcelas estão muito altas. E vou falar para você, meu amigo aposentado, nós liberamos agora o acesso ao manual completo, onde você, aposentado, vai assistir as aulas completas, mais de 10 aulas, vai receber no seu e-mail também um livro completo, digital, você vai poder assistir as aulas no seu celular, no computador, na televisão. E o que você vai aprender nessas aulas? Você vai aprender como reduzir os juros do seu empréstimo consignado e como reduzir o valor das parcelas do seu empréstimo consignado também. Basicamente, pagar mais barato no seu empréstimo consignado. Vou citar aqui um exemplo do seu manual. Ele comprou o nosso manual aqui por R$ 49,90, e no primeiro mês que ele colocou em prática os ensinamentos, ele saiu de R$ 585,00 em pagamento de parcelas mensais dos empréstimos para R$ 400,00 por mês. Ou seja, ele conseguiu reduzir o valor das parcelas de R$ 585,00 para R$ 400,00. Ele pagou R$ 49,90 uma vez só e teve R$ 185,00 reduzido nas parcelas. O importante falar é que no nosso manual você não precisa pagar todos os meses, tá? Você paga apenas uma vez só e você tem acesso vitalício, ou seja, você tem acesso para sempre. Por exemplo, o seu manual, no primeiro mês, ele pagou R$ 49,90 e teve R$ 185,00 de desconto no valor das parcelas. No segundo mês, ele vai ter de novo R$ 185,00 de desconto e não vai precisar pagar os R$ 49,90. Então, o R$ 185,00 vai continuar para sempre. Se você quer aprender de uma maneira eficiente, de uma maneira correta, dentro da lei, de reduzir os juros do seu empréstimo, de reduzir o valor das parcelas do seu consignado, é só você acessar e adquirir o nosso manual por R$ 49,90. Tiago, como que eu faço para adquirir, então? É só você descer um pouco a tela, vai estar aqui no primeiro comentário, tá? Vai lá no campo dos comentários, onde você digita, onde você comenta no vídeo, que vai estar lá o primeiro comentário, vai ter o link para você aposentado acessar o nosso manual e comprar via cartão de crédito ou via boleto também, beleza? No cartão de crédito, você pode fazer em até 7 vezes de R$ 8,00 por mês. Aí você vai ver que vai ficar R$ 56,00 e não R$ 49,90. Por quê? Porque aí tem a taxa do cartão, tá? Mas ficam 7 parcelas de R$ 8,00 por mês. R$ 8,00 por mês para você aposentado começar a mudar completamente a sua vida, tá? Se você quer acessar, se você quer fazer assim como o seu manual fez e abaixou as taxas de juros do consignado, abaixou o valor das parcelas em quase R$ 200,00, é só você adquirir o nosso manual. Tenho certeza que você vai gostar. Se você não gostar, você tem direito ao reembolso total do seu dinheiro. A gente devolve o seu dinheiro, então você não perde nada, tá? Experimenta, tenho certeza que você vai gostar. Link tá aqui nos comentários, tá bom? Um grande beijo, um abraço, pessoal, e tchau, tchau!